No tag de volta, e aí galera, beleza? Manos, vamos pra mais um vídeo sobre o caso Neymar E vamos com uma notícia que saiu aqui bombástica Que eu vou estar lendo e comentando justamente com a minha opinião Então, manos, esse vídeo vai ser, não digo cumprido, mas vai ter um tempinho a mais aí Porque eu vou estar falando sobre o caso em si O que está gerando, o que está acontecendo, o que já aconteceu E vamos então comentar sobre essa notícia, o que pode estar acontecendo Porque a notícia é o seguinte Neymar tem virada histórica em acusação de estupro de Najla E desfecho do caso é divulgado Então, vamos que vamos com essa notícia Lembrando, se vocês chegaram no canal agora Sei lá, estava em coma, entrou no canal e vocês viram Ué, como assim notícia da Najla e do Neymar? Cadê as gameplays de pés? Cadê o FIFA? Cara, link na descrição aí, o primeiro link na descrição é o meu canal novo Onde vai ser só gameplays de pés, de FIFA, só futebol lá Então, se inscreve lá para vocês não perderem E quem gosta desse conteúdo também, continua inscrito aí Para fortalecer e continuar acompanhando Que vai ter muita coisa aqui falando sobre Neymar, sobre Najla Sobre tudo, cara Vamos falar de notícia, mercado da bola que está bombando demais Então, manos, continua no canal aí que é nóis, beleza? Mano, nos lembrando também que agora O Instagram agora está sem os likes aparecendo e tal Mas não deixe de deixar like lá, beleza? Então, se inscreve, se inscreve lá Me segue também lá no Instagram Que está aqui na descrição também Beleza, galera? Então, logo depois da vinheta Vamos que vamos para esse vídeo aí Sobre o caso Neymar Que muitos gostam e muitos odeiam Até lá Até lá não, mano É depois da vinheta Roda aí Foi! Então, galera Parece que o menino Neymar Vai aí Dar uma virada nessa Nesse caso todo Por quê, mano? Então O Neymar versus Najla Não termina nunca Parece, né? Parece que não termina nunca Nunca Mas um capítulo da história Veio à tona E este deve ser Mais favorável Para o jogador Neymar Então vamos com a notícia O primeiro advogado de Najla Trindade José Edgar da Cunha Bueno, filho Todo nome para ficar Tintim por tintim Ele e os seus sócios Responderam a interpelação De Neymar Júnior na justiça Foram 13 perguntas Sobre a participação deles No caso que envolve Najla E o jogador Neymar Beleza até aí? Eles foram interrogados aí Para saberem mais coisas Sobre a intercepção, né? O que eles fizeram No caso entre os dois Então, nos assuntos questionados Foram incluídos notáveis nomes Como o Do ex-repórter da Globo O Mauro Naves Que foi acusado De passar o contato do Neymar O pai, né? O pai do Neymar Para os advogados da Najla E na quinta-feira, dia 11 O juiz Augusto Pacolati Júnior Determinou o arquivamento dos autos Após a ciência do autor Considerando que As explicações pedidas por Neymar Da Silva Santos Na notificação Foram esclarecidas pelos advogados Então, o Neymar O Neymar e o pai Neymar, enfim Resolveram arquivar, né? Essas explicações Essas explicações Porque foram aí Respondidas as perguntas e tudo mais Então, foi arquivado Aí, os autos Aí, após Essas explicações Que foram dadas pelo advogado Então, nesses casos É comum acontecer o arquivamento Após eles serem questionados A responder todos os questionamentos E tudo mais E ficaria a critério do Neymar Pai decidir se entrará com a ação Por difamação Contra os advogados Ou não? A informação é Do UOL Esporte Referente a isso Porque é o seguinte O advogado José Edgar Bueno Ele é acusado De tentativa de extorsão Contra o Neymar Para que Najla Não apresentasse queixa Contra o atacante brasileiro E em sua defesa O advogado afirmou Ser vítima de uma armadilha Quando se reuniu Com representantes do jogador Para um possível acordo E essa e outras ações Foram pivôs para o pedido Ser levado à justiça E prestar explicações Ou seja Tá nas mãos do Neymar Essa situação Porque eles já foram questionados E tudo mais E abriu a brecha aí Do Neymar Abrir né A acusação Por difamação Contra os advogados de Najla Por eles terem tentado Fazer extorsão aí Contra o Neymar Da Najla não Levar adiante Ou algo do tipo E o advogado Ainda ter Levar Levar a boa nessa né Cara Tentar aí Persuadir O Neymar E o seu pai né Porque o pai dele Tá toda hora ali Junto né Nesse caso todo Ele estava Aí Também envolvido Tanto é que trocou mensagem Com os advogados E Com Mauro Naves E tudo mais Então Na interpelação O Bueno E os advogados da firma Eles afirmam que as declarações Foram dadas como Com a finalidade de esclarecer A opinião pública A finalidade do encontro Com o representante De Neymar Reafirmando que O objetivo da reunião Teve por onde buscar Na via extrajudicial Acordo na esfera cível Acerca dos danos causados Segundo A narrativa de Najla O ex Representando Da modelo O José Edgar Ele não respondeu Se conheceu O jornalista Mauro Naves Ou como conseguiu O número De Neymar Pai Então O advogado Meio que Ficou na defensiva Ali em cima do muro Não, não sei Não Não tô sabendo Desse número não Não sei de quem Eu consegui não Mauro Naves Não sei Nunca nem vi Ele deu meio que Um entender Disso aí Entendeu Ele ficou Na defensiva E agora Por que Por que vocês acham Que ele ficou assim Porque o Neymar E o Neymar Pai Estão com eles aqui Na palma da mão Eles tem conversa dele Tem sabe Tem tudo Com o advogado Então Se acontece Do Neymar Processar os advogados Também Acusar os advogados Com provas E tudo mais E mete E mete ainda mais Tudo O que já tem Contra a Nájula Cara Ele desfecha Esse caso E é isso que pode estar Pode estar Acontecer Porque agora foi aberta Essa brecha Pra que o Neymar Possa Acusá-los Entendeu Ele pode acusá-los E cara Ele pode dar o desfecho Final Ele pode ter Essa reviravolta Porque essas perguntas Que fizeram Pros advogados Só deixaram Aí Então Mais certo Pro Neymar Ir lá E ó Não Quero agora Acusar eles De difamação Aí E distorção Cara Daí Sabe Daí deu Daí deu total E o Neymar Vai sair safo Dessa história Que Por sinal Minha opinião Minha opinião Agora é minha opinião Não é notícia É minha opinião Eu acho que o Neymar Vai acabar saindo Mesmo safo Que desde o início Eu já falava isso Né cara Porque Não porque ele É mídia Porque ele não sei o que Cara Se o Neymar Tivesse errado Na história Eu não ia estar Do lado do Neymar Em hipótese alguma Se Eu achasse Que ele tivesse errado Eu ia falar Mano Tá errado E pronto Acabou Mas não Velho Diante de toda essa história O Neymar Foi uma grande vítima Infelizmente Ele foi Não tem como A gente discutir isso Porque ele foi Quem defende A Nádia É uma minoria Pequena Pequeninha Se alguém defende Acha que a Nádia Não Que a Nádia Realmente Ela é a vítima Não Cara Mano Comenta embaixo Faz um comentário Bem descritivo Sem ofensa Sem nada Com respeito Cara Eu acho Eu acho que a Nádia É vítima Por conta disso 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 Eu acho Que o Neymar É culpado Por conta disso Cara Comenta aí Que a gente vai Trocar uma ideia Tá ligado Posso até Fazer um vídeo De repente Se alguém vier Com um argumento Convincente Eu vou lá E faço um vídeo E falo Cara Um inscrito Ou sei lá Merda De inscritos aí Acharam que a Nádia É a vítima E que o Neymar Que é o culpado E o motivo Que eles falaram Foi esse Esse e esse E eu concordo Ou discordo Por causa disso Daquilo E aquilo outro Mano Vamos conversar Porque eu quero Muito uma conversa Agora se vocês acham Concordam comigo Cara Quero comentário De vocês também Comenta aí Se vocês concordam Que cara Realmente Ela tem culpa Os advogados Também são sujos E vai acabar O Neymar Se safando Porque é o Eu acho que ele merece Se safar disso tudo Dessa treta toda Que tá acontecendo Parece jogar uma acuba Jogar o nome do Neymar Lá na boca do sapo Fizeram uma acuba Com ele E acabou aí Dando toda essa Largem Toda essa história Todas essas tretas E polêmicas E a Nájira aí Vai acabar tendo que Sei lá mano Pagar uma multa E presa Não sei cara Pode acontecer Muita coisa com ela Ela quis se envolver Numa coisa Uma mentira Que ela acabou Inventando E caindo na própria Mentira E nem sem saber Nem mentir Então velho Aconteceu Muitas coisas aí Então acredito Fielmente aí Que o Neymar Vai acabar Saindo Ileso né Dessa Dessa história toda Porque é O certo Beleza Manos Então essa Riviravolta Que pode acontecer Nessa semana Cara hoje é quinta Hoje é quinta Hoje é sexta Eu tô gravando na quinta Mas sexta-feira Vai sair esse vídeo Sexta-feira Ou vai ser na quinta Cara eu acho que vai ser na quinta Não vai ser na sexta Hoje Vai ser hoje Na sexta-feira Eu acho que eu vou postar De manhã esse vídeo Eu acho Não sei Não sei ao certo Quando é que vai estar saindo esse vídeo Tá Eu vou ver depois Depois que eu postar o vídeo Eu vou ver Quando é que eu vou estar Postando ele realmente Mas galera Fique ligado Que vai sair coisas aí Acho que nesse final de semana Ou até na segunda Vai sair mais Detalhes sobre este caso Que mano Tá uau Tá muito Louco Então Vamos estar aguardando aí Eu quero muito comentário de vocês Não se esqueçam de deixar o gostei Onde tá bater uns mil likes nesse vídeo E também Não se esqueçam de Se inscrever no canal Quem não conhecia ainda Porque vai ter muita coisa Lembrando que eu vou Fazer o desfecho todo Desse caso Neymar E vai continuar sempre Vou estar trazendo sempre notícias De casos como esse No mundo do futebol No mundo dos famosos No mundo da vida real É tudo vida real Mas em tudo em geral Beleza? Polêmicas Curiosidades Notícias Tudo Beleza? Então gurizada É nóis Falou Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo